Relacionamentos Tóxicos é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Rosana Lima, conselheira e criadora da página Relacionamentos Tóxicos, uma comunidade na internet. E voluntária da Solace, uma das maiores organizações que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica no Reino Unido. E Carla Salvador, psicóloga. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Carla, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Ricardo, por ser um tema muito importante, uma coisa que está muito atual, principalmente durante a pandemia, que teve um crescimento enorme. Rosana, prazer enorme. Muito obrigado pela presença. Agradeço, obrigada. Muito obrigada por estar aqui sobre esse tema tão importante. Então, a gente sabe que as relações humanas têm conflitos. Existem conflitos em todas as relações. Quando esse conflito deixa de ser apenas uma atividade normal e passa a ser uma relação tóxica, uma relação abusiva? Ele começa a ser uma relação abusiva, quando ele começa a extrair da pessoa o pior que essa pessoa tem. Uma relação de amor, uma relação afetiva, equilibrada, você dá o seu melhor e recebe o melhor do outro. E quando eu falo assim, quanto ao relacionamento abusivo, não necessariamente entre casais, dois homens, duas mulheres, não importa. Não só com uma relação afetiva. Eu levo isso até pra dentro de casa também. Isso acontece em todo tipo de relação. Então, ela se torna abusiva quando você começa a não poder mais ser você. Você tem que ser o que o outro espera que você seja. E aí se inicia o abuso, de verdade. Dar exemplos pra quem está numa relação, começar a parar pra prestar atenção. Sutilezas que começam da indícios de abuso. Quando o parceiro, eu digo parceiro, acontece com mulheres também, tá? Existe o mito de que apenas a relação abusiva, o abusador é sempre um homem. Não. Existem mulheres que são abusivas também, mas numa proporção muito menor. Então, me perdoe, porque geralmente eu vou falar com o sexo masculino. E o que ocorre? Essa pessoa, esse abusador, ele deposita em você toda a responsabilidade pela felicidade dele. Então, ele cria uma falsa relação de dependência e você acaba se envolvendo, porque ele cria todo um teatro, né? Ele cria um número enorme de situações onde ele faz com que você se sinta uma pessoa totalmente indispensável na vida dele. Então, começa com discursos assim, a minha vida não é nada sem você, eu preciso de você, o que vai ser de você se você me deixar? Então, você começa a acreditar que você tem essa importância e aí você começa a se envolver nessa relação abusiva. É muito importante que você tenha atenção em relação a isso. É assim que começa a sinalizar que a relação está começando a ficar abusiva. Rosana, você deve ter muita experiência porque você deve ouvir muitos relatos de mulheres, de pessoas, enfim, que vivem esse tipo de relação. O que você poderia acrescentar que a gente tem que ficar atento para perceber que alguma coisa não está legal? É, escuto muito muitos relatos, sim, principalmente na nossa cultura brasileira. Existe muito a tradição, a cultura, né? Qual a mulher que, principalmente assim, na geração de 40, 50, 60 anos para trás nunca escutou do tipo, olha, ruim com ele, pior sem ele. Então, as pessoas vão ficando porque está ruim, mas vai ser pior sem ele e acabam ficando num relacionamento e eles acabam entendendo o relacionamento assim, ah, mas ele não me bate. Então, se ele não me bate, não está tóxico. Eu não estou sofrendo abuso, eu não estou sofrendo um abuso, né? Uma violência. Então, ele está tudo bem, mas não está. Porque ele não bate, mas ele fere com as palavras, ele é abusivo, ele vê a roupa, não pode usar isso, não pode usar batom vermelho, não pode você estar vestido igual uma periguete. E aí começa o relacionamento tóxico, onde vai enlaçando a pessoa e a pessoa vai ficando presa sem ter como sair no engano de que não é tóxico. Eu não estou sofrendo abuso, ele não me bate. Se ele não me bate... Pode falar. Desculpa. Mas a toxicidade, isso que você falou do ele não me bate, ele bate. O que acontece? O início do relacionamento tóxico, geralmente, ele vem na maior parte das vezes por dois tipos de personalidade do abusador. Ou ele é uma pessoa de personalidade narcisista, ou ele é de uma personalidade psicopática, um transtorno de personalidade, a maneira que ele tem de interagir com o mundo e de interagir com o outro. E isso daí, quando se trata de um transtorno, você tem diferentes níveis. Você tem o leve, o moderado e o grave. Quando é um nível grave, ele pode bater, porque ele está no limite da perversão. Ele pode bater, ele pode inclusive matar. Então, é bem perigoso. Não, eu digo relacionamento, eu estou falando que está entrando na parte do tóxico, tóxico, da toxicidade, sem que a pessoa perceba que é um relacionamento tóxico, porque onde há o abuso bater, então, ok, é tóxico, mas às vezes está tóxico emocionalmente e a pessoa está presa sem conseguir sair, sem conseguir sair. É porque eu imagino que tem um processo, não é da noite para o dia, que essa relação se torna tóxica e abusiva. Na verdade, acho que vai um crescente, acho que a pessoa vai dando indícios e acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, não seria isso? Ele é charmoso. Existe a roda, o círculo vicioso do relacionamento. É um pouco famoso essa roda, não sei, vocês ainda não sabem do que eu estou falando, creio que a Carla deve saber do que está falando. Começa com o relacionamento amoroso, amoroso, eu te amo, eu preciso de você, aí bate, aí briga, bate, ou bate com as palavras, ou bate fisicamente, aí vem a lua de mel. Ele vai mudar agora. Ele vai mudar. Aí recomeça as agressões verbais, agressão física, me perdoa pelo que eu fiz, e vem a lua de mel. E parece que a pessoa fica ao redor daquilo ali e não consegue sair. Por isso que eu falo, enfuscada, por causa dessa roda. É um vício, é um ciclo vicioso e é difícil de se desenrolar, desenroscar dessa roda. Mas agora... A gente acredita que vai mudar. Agora a minha pergunta, por que é tão difícil, principalmente para a mulher, sair dessa relação, mesmo quando a relação já chegou ao extremo, onde ela já foi agredida fisicamente, às vezes ela até vai à delegacia, abre um BO, mas depois ela perdoa esse homem e volta nesse loop. Por que é tão difícil assim? Para entrar nessa parte, nessa instituição existem os refúgios, por exemplo, onde eles abrem as portas para receber as mulheres que foram vítimas de violência. uma das questões que são ditas ali é você realmente está disposta e não vai voltar para ele, porque muitas vezes as pessoas vão para esses refúgios, saem do relacionamento, mas aí ele começa a entrar em contato e vem a lua de mel novamente com as palavras me perdoa, você é a mulher da minha vida. A mulher, ela é muito auditiva, entende? Às vezes o bater não falou tão alto quanto o auditivo dela. Eu vou mudar, eu não faço mais isso, eu amo você, eu amo as crianças, eu vou mudar por você, você é a mulher da minha vida. A mulher ouviu aquilo ali, ela volta. E isso no caso de voltar, mas no caso de não conseguir sair, é porque tem a pressão de casa, tem a pressão dos filhos, tem a pressão financeira, tem a pressão da igreja, às vezes, da pressão social, é isso que é a minha opinião. É, eu concordo com você, mas assim, tem algo além disso também, existe aquela questão, geralmente são mulheres, são mulheres muito boas, que gostam de cuidar, que são a rima de família, então quando elas se veem numa relação dessa forma, sendo muito valorizadas, isso dá uma massagem no ego, isso faz com que elas se sintam importantes e já envolvidas nessa relação, elas acreditam de verdade que, poxa, eu ajudo tantas pessoas, por que eu não vou ajudar esse homem, que é tão bom para mim? Porque tem essas oscilações, esses sobes e esses desces, e nessa oscilação, a pessoa te joga no fundo do poço, ela precisa fazer com que você acredite de verdade que somente ele vai ser o salvador de todos os seus problemas, ele é o causador dos seus maiores problemas, mas ele te joga no fundo do poço, ele estende a mão para te retirar de lá novamente, e aí fica muito difícil, para você lidar com essa coisa, e aí, quando chega nesse estágio, ele está iniciando, o próximo estágio vai ser qual? Te denegrir das mais variadas formas possíveis, então vai começar a questionar a sua maneira de falar, sempre de uma forma muito pejorativa, vai te colocar muito para baixo, e aí você começa a pensar assim, nossa, quem vai me querer? Eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, só essa pessoa vai me querer, porque ele vai denegrir você, mas ele ao mesmo tempo vai dizer que não consegue viver sem você, então só ele que vai querer viver com uma pessoa que não serve para mais nada, ele acaba com a sua autoestima, as mulheres que se submetem a isso, geralmente, tem uma carência muito grande e uma autoestima enorme, só que essa pessoa, ela não tem amor, porque quem ama, não extrai do outro o que ele tem de pior, que é a insegurança, que é o medo, leva um quadro depressivo, aí vem uma série de outros problemas, então essa pessoa, ela não tem amor, e geralmente traem, esses homens, essas pessoas abusivas, geralmente traem, a gente sempre comenta que são vampiros, né, eles retiram, eles sugam toda a sua essência, e deixam em você apenas o que você tem de pior, e aí seu sossego acaba, só que tem uma outra coisa, nós temos um problema muito sério, nós começamos uma relação, e temos por hábito, não querer conhecer o passado do outro, com medo de invadir a privacidade dessa pessoa, isso é um erro, você vai procurar um emprego, você olha um currículo, você pede referência, é claro que ele vai contar para você, as melhores coisas possíveis, né, porém, quem é abusador, não começou a ser abusador, no momento que te conheceu, então já existe uma história, por trás disso, e aí você tem que pensar, existem os sinais, as bandeiras, os flags, que você vai percebendo durante o relacionamento, desde o começo do relacionamento. Exatamente. A gente vai falar mais sobre esses sinais, mas nesse momento a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, continue aí, porque o papo só está começando. As necessidades, as razões são diferentes, o homem ele tem, porque ele tem a mulher como um objeto, para atender as necessidades dele, no momento em que ele quer, então ele manipula. A mulher é diferente, ela tem esse comportamento, porque ela tem uma necessidade muito grande, de ter aquela pessoa para ela. É movida por uma emoção, muitas vezes até de amor, exagerado, por isso as mulheres que amam demais.